Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui na casa da minha irmã, hoje é aniversário dela, gente. Aí estamos aqui, aqui é a mesa com o almoço, ó, cascato, só comidas deliciosas, gente. Aqui é uma torta de abacaxi, ó, que a minha irmã fez. Tudo uma delícia, gente. Aqui é os presentinhos que ela tá recebendo dos convidados, né? Aqui é a mesa, pra se servir, pra pegar os pratos, né? Aqui é o salpicão. Aqui, ó. Tudo uma delícia. E aqui é o cooler com as bebidas, as cervejinhas. Olha, gente. Aqui, ó, todo mundo se servindo, quem quer, né, gente? Uma maravilha. Aqui é a minha irmã e uma convidada dela, mas a gente... Eu vou esperar gelar, porque eu vou beber gelo. Eu tô com gelada, sem gelada. Abre esse vídeo, gente, só pra mostrar a vocês aqui, tá? Bem curtinho mesmo, os convidados. Daqui a pouco eu volto com vocês, gente. Tchau. Boa tarde, gente. Tô aqui no aniversário da minha irmã, Tânia. Dá um oi aí, Tânia. Oi, boa tarde. Vocês já conhecem, né? Essa aqui é a Nerina, amiga nossa. Oi, eu sou amiga de aniversariante, amiga de... E a minha irmã de Mery. Pronto. E o aniversário da minha irmã, Tânia. Pronto. Muito bem, Nerina. Aqui é a amiga também das antigas, Bernadette. Tereza, dá um oi. Bernadette, dá um oi. Oi, boa tarde. Socorro, dá um oi. Mota a mãe pra baixo, velho. Mota muito lá pra cima. Essa aqui é a minha mãe, gente. Minha amiga mãe. Dá um oi, mamãe. Nossa mãe que é mãe das duas, né? Viu, Mery? É. Minha mãe da minha irmã, né? Mas no fundo ela é mãe de todo mundo. Aqui é Tânia, amiga também das antigas. Aqui é Flávia, nora da minha irmã. E aqui é Rosária, a vizinha de Tânia. Estamos todos prestigiando aqui o nível de Tânia. A minha irmã hoje, gente, é ela encostada a mim, tá? Ela não tem problema de dizer a idade, não. Ela tá fazendo 60 anos hoje. E eu já tenho 61. Porque lá em casa é uma escadinha, assim. Cada um um ano de diferença de uma da outra. Minha mãe era assim, sabe? Todo ano era uma filha. Tudo esperando o menino, mas nunca veio. Tá vendo aí, gente? Convidaram que é minha netinha Larissa, que vocês já conhecem. Agora eu vou mostrar a mesa do bolo, tá? Pra vocês verem como ficou lindo. Quem arrumou foi um amigo dela. Kirli, cadê ele? Kirli? É o vizinho dela. Olha como ficou lindo, gente. Aqui é uma torta de abacaxi deliciosa, que a amiga da gente, Tânia, fez, tá? Aqui é o bolo de aniversário, que foi a nora dela que trouxe. Aqui é uma cuca de banana, gente. Porque tá uma delícia, já devoraram uma parte. E ali é umas tortinhas doces, tá? Uma delícia também. Coisa simples, gente. Só pra família mesmo. E aqui é a mesinha de presentes. Isso aqui é o apartamento do filho dela. Já mostrei pra vocês. Já fiz um tour por esse apartamento. Quem quiser ver, tá? Vocês podem ir lá nos meus vídeos, que vocês vão ver. Agora aqui, ela resolveu fazer aqui, porque é mais amplo, entendeu? Aí tá aqui, gente. O aniversário da minha irmã. Já almoçamos, tá? E agora estamos tomando uma cervejinha, quem toma, né? E jogando conversa fora, até dar a hora de cantar o parabéns pra minha irmã. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me inspirar aqui de vocês até o próximo vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Se vocês nem me viram, vou virar a câmera, tá?